Música Atenção Bacabal, é nessa segunda-feira vai dar início a grandes ofertas de aniversário Dos 66 anos do Armazém Paraíba É isso mesmo, é segunda-feira Está ao meu lado aqui o seu Paulo Moura, que é o gerente do Armazém Paraíba na cidade de Bacabal E vai falar com a gente, trazer todas as informações sobre o aniversário do Armazém Paraíba de 66 anos Seu Paulo, como é que está aí os preparativos para segunda-feira? Olha, convidar toda a população de Bacabal e região para se fazer presente em nossa loja a partir de segunda-feira Porque começa nessa segunda-feira uma das maiores promoções do ano A promoção mais aguardada, todo mundo fica se perguntando como é que vai ser o aniversário do Paraíba Como é que vai ser o estilo, como vai ser as promoções Eu digo para vocês que esse aniversário de 66 anos do Armazém Paraíba preparou ofertas especiais Aquele plano de pagamento que cabe no seu orçamento Então eu peço que você venha no Armazém Paraíba a partir de segunda-feira, dia 17 E eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem fazer a sua compra Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, tá certo? Então mais uma vez, reforçar o convite para você, meu cliente, que está aqui assistindo essa matéria E que se faça presente a partir de segunda-feira Que eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de renovar os móveis do seu lar Renovar o seu guarda-roupa com aquela parcelinha que cabe no seu bolso Ou com aquele preço especial que cabe no seu orçamento Seu Paulo, os preços estão lá embaixo E agora já com essas promoções de aniversário da Armazém Paraíba Despingou aí que caiu o mesmo preço Não, você que quer comprar barato de verdade, eu digo uma coisa para você Venha, venha para o Paraíba só com a vontade de comprar E pode ter certeza que daqui você não vai sair sem aquele produto que você tanto sonha Que você tanto deseja Seu Paulo ainda divide ainda Olha, setor de móveis é eletro Além de você encontrar um preço super especial Você vai poder dividir em até 10 vezes sem juros nos cartões Ou aquele parcelamento também no nosso crediário próprio Setor de moda, confecções, calçado, tecidos Você vai poder parcelar o preço especial Aquele precinho super facilitado Em até 10 vezes sem juros no seu cartão Paraíba Ou 12 vezes sem juros nos demais cartões E para você que ainda não tem o cartão Paraíba Está aí uma oportunidade especial Para você fazer o seu cartão Paraíba E já sair comprando com ele E aproveitando as ofertas especiais do aniversário Paraíba Então fica o convite para você que está assistindo aí É segunda-feira Segunda-feira a partir das 7 horas As portas estão abertas para você Vim para o Armazém Paraíba O Paraíba está aniversariando Mas quem ganha o presente é você Então corra para cá É segunda-feira Dá início às promoções do Armazém Paraíba de aniversário E você é o nosso convidado Repórter Raí Lima Na TV Mearim E você é o nosso convidado? 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 E você é o nosso convidado?